Seis Quem vai me perguntar Sou eu Quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos Pra sempre Com os amigos que nasceram pela terra Amigos Pra sempre Para sempre Amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai me apoiar Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Em me dar a mão Eu sou Quem consagrou Vocês e nós Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que te guarde Que te abençoe E mostre a sua paz E te dê Sua paz Amigos Pra sempre Com os amigos que nasceram pela terra